Tem uma... uma coisa que... Sabe a história que você contou ontem à noite? Sei! Pois eu tenho uma pra te contar, então. Jura? E é sobre o quê? Bom, é sobre um homem. E também sobre um urso. Mas, principalmente, é sobre um monstro. Um monstro que foi tão mal. Resolver ou o que dizer, não sei também. Irmão urso, eu gostaria de poder tudo consertar. Mas a solução eu não consigo achar. Roda, eu fiz muita coisa ruim. Meu irmão, magoei você. Não gosto dessa história. Você em mim acreditou e eu magoei você. Sua mãe não vai chegar. Por tudo aquilo que escondi, a culpa não tem fim. Não! Eu imploro alguém que, por favor, afaste a dor de mim. Saída não há da escuridão. Não há futuro. Não posso me livrar. Um novo dia eu já não sei. Como farei pra recarar? Se eu tivesse uma maneira de... Eu daria tudo pra... Me perdoe, Koda. Me perdoe. Coutinho deém. Legenda Adriana Zanotto